Olá a todos, bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos mais um vídeo e desta vez é um vídeo de Open Box da Primor. Quem me segue aqui no canal já há bastante tempo sabe que eu fazia muito vídeos de Open Box, principalmente na área da maquilhagem. Entretanto, essa minha faceta está um bocadinho mais contida, mais relaxada, dando-se era sempre a comprar produtos, agora essa parte acalmou um bocadinho. Neste momento a minha preocupação é outra, o canal também está a ser direcionado noutro sentido, mas eu não podia deixar de vos mostrar, porque eu acho também interessante ter este tipo de conteúdos. Os produtos que eu comprei são produtos de skin care, eu ando muito obcecada com os produtos de skin care, eu sempre cuidei da minha pele, sempre, a partir de uma certa idade só, sempre cuidei da minha pele, mas cada vez mais acho importante cuidarmos da nossa pele e a partir de muito cedo começarmos a chegar, nem que seja só o protetor solar. Então, eu vou-vos mostrar uns produtinhos, uns que eu normalmente uso e outros que eu comprei novos para experimentar. Depois não sei se vocês gostariam de ver um vídeo de rotina de skin care noturna e diurna, digam-me aí embaixo nos comentários. E então, antes de começares a ver o vídeo, não te esqueças, dá aí o teu gosto, não te esqueças de subscrever o canal se não és subscrito e de ativar as notificações, segue-me lá no Instagram e bora lá para o vídeo. Eu já abri aqui a caixinha para ser mais fácil e vou-vos mostrar os produtinhos. Por norma, vem sempre muito bem embalado os produtos e... ok, vamos lá então ver o que é que aqui traz. Então, primeiramente eu comprei um tónico, porque estava a precisar de um tónico para a minha pele. Este é o da L'Oreal Paris, ele é o Age Perfect, é um tónico fresco, refrescante, que alisa e dá conforto e deixa a pele radiante. Tem nutrientes essenciais como vitamina CG mais vitamina B e é para uma pele mais madura. Claro que eu estou a caminho. Ai meu Deus, estou perto dos 40. Nem me acredito. Ai meu Deus, eu nem sei que nada é que eu vou fazer. Pronto, imagina, eu ainda estou na casa dos 30, tá? Então a minha preocupação é sempre bastante, cada vez mais com a pele. E então resolvi comprar este tónico e aqui diz que deixa perfeitamente limpa, sentirá a pele mais suave e confortável e a pele é tonificada e refrescada. Por isso eu comprei, ele foi super acessível. Deixa-me ver se veio aqui. Eu acho que agora eles não mandam o valor dos produtos, mas eu vou deixar todos os produtos linkados aqui em baixo para vocês poderem ter acesso, se vocês quiserem e estiverem interessadas também em experimentar. Ai meu Deus, este cheira tão bem. Tem um cheirinho muito, muito, muito bom. Acho que vou gostar de usar. Eu gosto muito de produtos com cheirinho. Que cheirem bem. Depois comprei este produtozinho aqui da Vichy. Ele é um 3 em 1, que é um esfoliante, limpa e dá para ser uma máscara. E vocês podem usar das 3 formas diferentes. Podem usar como esfoliante, que desencrusta os poros. Pode ser como limpeza, elimina as impurezas e máscara. Ou deixem-me ver aqui. A máscara, aplicar uma camada fina sobre o rosto e deixar atuar durante 5 minutos. Passar por água e evitar o contorno dos olhos. Eu queria muito experimentar este produtinho, por ser 3 em 1. E então, como servia de esfoliante, creme de limpeza e máscara, eu pensei assim... 3 em 1. Vocês já colocam aqui no esfoliante, numa máscara e num creme de limpar. Por isso eu vou ver se realmente gosto dele ou não. Deixem-me ver se isto tem algum tipo de cheiro. Esperem isto, bem seladinho. Tem assim um cheirinho bastante agradável, muito sutil. Depois, eu deixo-vos a minha opinião, se vocês estiverem interessadas na minha opinião, claro, deste produto. Depois, comprei o meu creme de dia, que não vivo sem. Eu, por norma, eu acho que já vos falei aí num vlog qualquer. Eu adoro experimentar produtos, mas eu volto sempre ao meu produto, que é este da Vichy. Que eu, para mim, foi dos produtos que melhor se deu na minha pele, sinceramente. E na Primor, eu consigo sempre de preços bastante bons, bastante acessíveis. Ele é assim. Ele é da marca e da gama Evelia. E é muito bom. Gosto muito, muito, muito deste creme. Sinceramente, não tenho muito mais a dizer. A minha pele aceitou-o super bem. E ele é creme energizante, ilumina e alisa. E diz aqui que... Que é um creme energizante, alisamento e luminosidade, extrato de mirtilo, extrato de fermentado de chá preto. Dá uma luminosidade duradoura, tés uniforme, poros reduzidos, rígulas alisadas, pele sensível e poligénico, água termal da Vichy. E é para uma pele normal. A minha pele é mais seca do que mista, sinceramente. Ela é um bocadinho oleosa na zona T e seca nestas zonas do lado. Sinceramente, ela durante o inverno é super seca. E então, este que é papel normal, adaptou-se muito, muito bem na minha pele. E é isso. Eu gosto muito dele. Eu sinto a hidratação dele durante o dia todo. Não é daqueles cremes que nós temos a sensação que precisamos voltar a reaplicar. Por isso, eu vou comprar e vou comprar. E o de noite ainda adoro mais. Só que eu, para a noite, resolvi testar uma marca que estava na Primor, que é esta aqui. É a Pharmacy Body Skin Care. Este é um concentrado de noite anti-idade. Creme anti-rugas, concentrado. E pronto. Se eu, então, dizer o que é com um azeite de baba-açu, azeite de... Não sei muito bem. Isto não está em português, está em espanhol. Mas tem manteiga de karité. Tem vários azeites. Azeite de baba-açu, que não sei o que é isso. Azeite de abissínia, também não sei. Pronto. Se eu na altura vi, vi que tinha vários ingredientes interessantes. Aqui diz que corrige as rugas e previne o aparecimento das mesmas. Eu... Deixem-me ver. Ah, está tapado. Ok. Ele não tem cheiro, sinceramente. E ele é bem grossinho, parece-me. Deixem-me que eu vou experimentar aqui na minha mão. É, ele não tem cheiro nenhum. Vamos ver como é que ele se vai comportar na pele. Sinceramente... Ai, peraí aí. Isto deixa mesmo hidratado. Vamos ver se eu vou gostar e depois também vos deixo a minha opinião, se vocês quiserem. Uma coisa que também não pode faltar e que eu adoro é este Aco 89. Isto é um serum... um serumzinho da Vichy. Ele é 89% de água termal mineralizante e depois tem ácido hialurónico, pele tonificada, resistente, preenchida, radiata e hidratante. Isto é vida. Isto, para mim, é vida. Eu não sei se vocês já experimentaram, se gostaram. Isto até pode nem funcionar em todas as peles. Mas a minha aceita perfeitamente este produto. Eu acho que já referi isso num vídeo também. Eu tenho uma quedazinha pelos produtos da Vichy. Porque tem funcionado super bem comigo. E este, sinceramente, é um amorzinho. Eu não me dou sem ele. Eu tenho que o ter sempre, sempre, sempre comigo. Porque eu acho que ele faz muito bem o trabalho dele. Adoro a sensação que me deixa na pele. Gosto de chegar de dia, de noite, mais de dia, sinceramente. Porque é um serumzinho super leve com água que vos vai dar tudo aquilo que vocês precisam à vossa pele. Acho que é uma boa aposta. Ele também estava super acessível lá na Primor. Como sempre, a Primor manda umas gominhas. Até vou deixar aqui de lado porque vai ser já o meu petisco. Mandou também aqui um perfume, uma amostra de perfume. Parece-me que cheira bem. É o Livre de Sal Noura, o Libre. Parece-me que cheira bem. Vou experimentar. Depois, entretanto, mandei vir dois serumzinhos. Um é este de Revox. Que eu já ouvi falar muito bem desta marca. Que é uma marca bastante acessível e com produtos muito bons. Então, eu comprei este que é um vitamina C. 20% de vitamina C. É antioxidante e é um serum. Ele é bom para vocês aplicarem durante o dia. É bom para a prevenção das rugas e essas coisas assim. Vocês sabem que esse é o meu objetivo para a minha pele. Sem parabéns. Deixem-me ver se eu consigo ler aqui isto. Nem que seja em espanhol. Os radicais livres podem destruir o colagênio da pele, incrementar as rugas e o medimento da pele. Incrementar as rugas. A vitamina C é um ingrediente anti-idade muito potente que proporciona à pele uma proteção antioxidante contra os radicais livres e o dano causado pelo ambiente. A vitamina C incrementa a produção de colagênio, aclara o tom da pele e reduz a hiperpigmentação da pele, suprindo a produção de melanina. Consegui perceber perfeitamente aqui isto em espanhol. Deixem-me ver se eu consigo perceber o resto. Está enriquecido com extrato de aloe vera e extrato de chá verde para incrementar as propriedades antioxidantes do serum. Ambos os extratos têm propriedades suavizadoras e nutrientes. O produto está indicado para a pigmentação, para o tom de pele desigual e o envelhecimento da pele. Depois diz aqui que é para aplicar 4 ou 5 gotas de manhã sobre a pele bem limpa e massajar suavemente até a sua completa absorção. Bem, vamos ver. Deixem-me abrir aqui. Ai que ficha em conta-gotas. Eu gosto muito deste sistema de conta-gotas. E agora vamos ver se isto tem algum cheiro. Isto tem um cheirinho, mas não sei. Deixem-me aplicar aqui. Ver se eu consigo identificar este cheiro. Não, eu acho que... Eu acho que até nem tem um grande cheiro. É uma coisa muito, muito, muito subtil. Bem, ai isto é hidratante. Muito hidratante. Eu acho que vou gostar. Vamos experimentar e vamos ver. É como vos digo, eu adoro experimentar produtos novos. Por isso. E depois mandei vir um que é para usar à noite. Que é da mesma marca do creme de noite. Que é da Body's... Pharmacy Body's Skin Care. É para todo tipo de peles. E é um esfoliante químico, antioxidante. Que melhora a textura da pele. E ele é com retinol. Que deve ser aplicado à noite. E vamos lá ver como é que isto é. Isto diz aqui. Solution Series. Opa! Não posso. Meninas, olhem isto. Uau! Que embalagem espetacular. Bem, o produto vem aqui. Isto ainda é bastante grande. Ah, isto não é bem líquido. Tem assim um... Parece que tem uma textura. Assim. E depois tem aqui o aplicador para vocês conseguirem colocar. Eu achei esta embalagem super fixe. Sinceramente. E eu acho que ele custou 10 euros. Acho que valeu a pena só pela embalagem. Então ele é um serum. Que é com retinol. E vamos ver como é que... Como é que a minha pele se vai adaptar a isto. Isto é tudo também na onda de anti-idade. Anti-rugas. Essas coisas todas. Por isso vou experimentar e ver como é que... Como é que me vou adaptar estes produtos. Pronto. E é isso. Foram estas as minhas comprinhas na Primor. Eu costumo comprar lá. Eles têm sempre preços muito bons. Eu vou deixar o link deles aqui então em baixo. Para vocês que quiserem consultar algum destes produtos e assim. E é isso. Digam-me aqui em baixo também nos comentários. Se usam algum produto destes aqui. Se gostam, se não gostam. Se querem ver algum vídeo relacionado com este. Se querem o tal vídeo de rotina de skin care noturna e diurna. E essas coisas assim. Um beijinho muito grande. E até ao próximo vídeo. Tchau. Eu vou, eu vou comer, eu vou, mas vou. Ocitos de ouro. Tchau. 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 Tchau.